Fala galera, tudo na paz? A dica de hoje é pra quem voa em alguma rede, seja ela em Val, VATSIM ou Pilot Edge. Você já deve ter ouvido na fonia alguma vez o controlador mandando um break ou break-break. Você sabe o que você deve fazer quando for com você? Então aperte os cintos e se liga nessa dica. Em uma das nossas lives eu testemunhei essa seguinte situação. E por que ele usou o break-break? Pra que serve o break? Pra quem já voa em alguma rede, sabe que a comunicação é bilateral. Então o controle passa uma informação pro piloto, o piloto recebe aquela informação e coteja, ele repete aquela informação pro controle. Isso é o normal, é via de regra o que acontece. Porém, quando o terminal tá muito movimentado, o controle às vezes precisa passar duas informações pro piloto e às vezes não tem muito tempo. Então ele passa uma informação, manda um break e depois passa outra informação. Isso é muito comum em terminais movimentados, por exemplo, no Terminal São Paulo, onde você tem muito tráfego, o controle tá lidando com muitas aeronaves. E às vezes ele não tem tempo de passar uma informação, esperar o piloto repetir e depois passar a informação. Então pra isso ele usa o break, tá? E também tem o break-break. E qual que é a diferença desses dois? Break e break-break só são utilizados por quem tá controlando, seja centro, app, torre, enfim. E o break ele é utilizado quando você quer passar duas informações distintas pro mesmo tráfego. Então vamos supor que eu estou ingressando ali no CTR Santos Dumont, tô no corredor Foxtrot e o app Rio quer passar duas informações. Uma de aeronave também decolado do Santos Dumont, ingressando no corredor Foxtrot e a outra pedir pra eu reportar alguma posição. Então vamos supor que a aeronave tá ingressando no corredor Foxtrot pela posição Ilha. Aí o controle vai mandar Papá Romeu Alfa Lima Sierra, a aeronave Papá Romeu X-Ray Yankee Zulu, ingressando no corredor Foxtrot na posição Ilha. Break! Santos Dumont operando a cabeceira 2-0, report na posição Funt. Ou seja, ali ele passou duas informações, uma que era o tráfego, chegando no mesmo ponto que eu tava ali, ou nas proximidades, uma letra de tráfego. E a outra, as informações do aerólogo. Então por isso que ele usou o break. E aí agora só resta a gente cotejar. Então a gente fala, Papá Romeu Alfa Lima Sierra, se a gente ir no tráfego, vai reportar na posição Funt. Acabou. A gente não coteja o break. Já o break-break ele é usado quando o controle quer passar duas informações para duas aeronaves distintas. Por exemplo, ele vai passar a informação para uma aeronave, break-break, a segunda informação para outra aeronave. Vamos supor aqui um cenário fictício, duas aeronaves indo para Brasília. E aí o controle Brasília, o centro Brasília, manda na foneia. Papá Romeu X-Ray Yankee Zulu, prepara uma op da 2 Bravo e LS Zulu, da pista Uluno da direita. Reporta no ideal. Break-break, Papá Romeu Alfa Lima Sierra, curva à esquerda, proa 298, com limite de 3 minutos. A partir daí, reasuma a navegação. O que a gente tem que fazer nesse caso? A primeira aeronave que recebeu o break-break na foneia não vai cotejar. Vai seguir a vida dele, ele vai interagir só quando for reportar para o ideal. Já nós, Papá Romeu Alfa Lima Sierra, precisamos cotejar. Então a gente só vai mandar na foneia. Papá Romeu Alfa Lima Sierra, curva à direita, proa 298, com limite de 3 minutos. A partir daí, reassumirá a navegação. Em nenhum momento a gente falou break-break ou break na foneia. Então isso a gente não fala. Isso aí, pessoal. Essa foi mais uma dica aqui do canal. Dessa vez, dica sobre fraseologia. Comenta aqui embaixo se você sabia a utilização do break, do break-break, ou se ao menos sabia que existia isso. Espero que eu tenha ajudado bastante vocês. considera se inscrever, dá um like aqui no canal, me ajuda bastante. E fica atenado. Em breve teremos outras dicas e mais voos VFRs e IFR aqui no canal. Certo? Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto